Gente, por que isso aconteceu com a Rubiane? Ela, primeiro, ela se cadastrou praticamente no Brasil inteiro, em praticamente todos os tribunais, tirando dois ou três aí que têm requisitos próprios, que é Rio de Janeiro, Piauí e Mato Grosso. E aí, o que fez a Rubiane? Na cidade dela, ela foi até a vara e se apresentou como perita. E foi desta vara que ela foi chamada primeiramente. Aí você foi nomeada, recebeu o e-mail, aí você usou o modelo lá do curso, pegou a mentoria aqui do curso, teve, obviamente, ajuda desses professores. Como é que foi, Rubiane? No primeiro momento, como eu comentei no início, no desespero, eu saí pedindo ajuda de todo mundo. Aí o primeiro que me retornou foi o professor Flávio. ele ligou, nesse dia ele ligou e disse, calma aí, mulher, tu só recebeu uma nomeação. Imagina quando tu receber dez ou cem, aí vai ficar mais desesperada. Calma, ele diz, calma, respira, lê o processo uma, duas vezes, porque você vai ter cinco dias para dizer se aceita ou não. Então, não precisa de desespero no primeiro momento. Aí ele me deu, assim, aquela calma que eu precisava, né? Aí, ok, eu entrei em contato com a Vara para saber como acessar a senha do processo, que tem algum site que precisa da senha do processo. Então, baixei o processo, li tudinho, revi o processo. E aí, depois, eu fui pedir ajuda do professor Samuel para fazer a petição inicial. Perfeito, ótimo, ótimo. E aí, a escola aqui, a Jus Expert, Rubiane, te deu todo o suporte, você se sentiu amparada. E você pode falar o que você quiser aqui, Rubiane. Para nós não tem problema. Mas se sentiu amparada, você teve o apoio aqui da gente? Sim, eu recebi o apoio, recebi ajuda nas horas que precisei, como até hoje, nas horas que a gente precisa, tem sempre para quem recorrer. Mas eu uso muito de consenso e também eu sou um pouco mais curiosa, né? Quando surge uma coisa nova, primeiro eu pesquiso fora, corro atrás, ligo para a Vara, falo com alguém da Vara, pergunto se eles não conseguirem me ajudar, aí que eu vou e peço ajuda no grupo, porque eu vejo que tem outros colegas lá que estão precisando mais do que eu. e então eu corro primeiro atrás quando eu não consigo, aí, professor, dá um socorro aí. Guarante объustes Guarante